Meus queridos colegas da enfermagem do nosso querido Estado de Minas Gerais, acaba de ser aprovado o requerimento de urgência na Câmara dos Deputados para pautar o nosso PL 2564. Agora, o presidente da Casa, Arthur Lira, é obrigado a pautar em até cinco semanas, podendo pautar a qualquer momento. É uma vitória, a enfermagem merece. Quero dizer para vocês que estou aqui muito cansado, mas muito feliz, e nós não vamos desistir. Eu sempre digo, eu sempre falo, se tiver 1% de chance, nós teremos 99% de esperança na aprovação. Não vamos desistir. Obrigado, enfermagem mineira. Que Deus abençoe a todos. Vamos conseguir o nosso piso. Obrigado, gente.